Você que fica aí parado Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui o seu consciente, a vontade de um povo O povo que luta e sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaço de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você que fica aí parado vendo televisão Outra vez ela buscou meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera, machucada e esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada e implorando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação A gente arrasa, é legal A gente arrasa, é legal Ah, se lascar menino Gente, essa... Bom galera, esse medley que a gente gravou Foram duas músicas que eu adoro Fazem parte da minha infância E a primeira música eu acho que tem tudo a ver com a nossa realidade O que a gente tem vivido hoje A crise no nosso país Não só no país, mas no mundo inteiro A gente tem acompanhado aí nas redes sociais Na TV Todo esse caos que tem sido a nossa vida Então aproveitei esse ensejo Esse momento pra fazer uma homenagem a todos os garotos E todas as pessoas que precisam E esse Brasil que precisa de salvação Não é não, Negão? É verdade E a outra música, Andorinha Machucada Música apaixonada demais Sertanejo que também faz parte das minhas raízes Então espero que vocês tenham gostado E você que gostou Clica aí em gostei Segue a gente Né, participa Se inscreve no nosso canal Deixa a sua sugestão de música Para os próximos vídeos E muito obrigada a todos vocês Que curtiram esse vídeo até agora Obrigada a Yamamoto Filmes Que tá sempre aí, ó Dando um talento Nas nossas edições Nas nossas palhaçadas E nas nossas modas Não é não, Negão? É Vamos lá É só Espero vocês no próximo vídeo, então Beijo, gente Música 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 Música